E 46, nossa como a hora passa rápido, gente. Tenho agora pra você as imagens, umas imagens de flagrante que foram na última segunda-feira à noite no bairro do Geisel. Isso aí aconteceu em frente a uma hamburgueria. Os motoboys que estão ali descansando, esperando os pedidos chegarem, né, pra depois partirem pro trabalho. Aí esses dois homens passam andando pela rua como se não fosse acontecer nada. Mas lá no final da rua, no entanto, um deles volta correndo, saca o revólver pra poder assaltar os motoboys. E aí conseguiram, né, levaram celulares, ainda levaram uma das motos e um do celular desses motoboys aí era novo, novo, novo. E esse equipamento que inclusive era usado de trabalho, né, tava pagando ainda as prestações e nem conseguiu terminar de pagar as prestações. Já passou por essa situação, então a polícia tá com essas imagens e à procura desses dois assaltantes no bairro do Geisel. Eu vou continuar nessa...